Que estranho, agora eu estava mostrando aula de português. Muda o horário, Thierry. Não, o horário. O horário, para mim, é matemática. É que lá no horário... Nós paramos na questão 6. Todo mundo aí assistiu a aula ontem? Ô, Pietro, você assistiu a aula ontem? Assisti, professor. Eu assisti. Tá, o Thierry também? Beleza. É... Eu vou... Vamos lá, então, continuando aqui, questão 7. Verdadeiro ou falso? 2 elevado a 5 igual a 10. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro? Gente, tem gente que parece ter esquecido. O professor é falso. Isso. Mas agora olha aqui para a tela que eu apareço. Olharam? Hein, pessoal? Estão olhando? Está bom? O 2 aqui, a gente chama de base. O 5, a gente chama de expoente. A base... Isso tudo aqui a gente chama de potência, né? Potência. Potência. A base é quem repete. Quantas vezes essa base tem que repetir? Quem fala isso é o expoente. Então, o 2 tem que repetir 5 vezes. Então, é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Tá? 5 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. 2 vezes 2 é quanto? 4. 4. E 4 vezes 2, quanto que é? 8. E 8 vezes 2, quanto que é? 16. E 16 vezes 2, quanto que é? 32. 32. Ok. Bom, então, 2 elevado a 5 é 32, não é 10. Se eu quisesse fazer 2 vezes 5, eu ia fazer 2 vezes 5. Com um potinho, com um xinho. Eu não ia escrever 2 elevado a 5. Isso aqui é 32, beleza? Então, tem que ficar esperto. Então, isso aqui é falso. Beleza? Ok, Jus? Hein, gente? Ok, professor. Pode deixar o áudio. Não tem problema, não. É só não ficar com o foninho perto da boca. Vamos lá. Questão 8. Verdadeiro ou falso? 1 elevado a 30. Quanto que é? 1 elevado a 30. 1 elevado a 30 é da 30. É verdadeiro. É verdadeiro? Vamos ver. É. Olha só. Vocês estão respondendo sem pensar. 1 elevado a 30. É o quê? 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1. 30 vezes 1, 1 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 Vai dar quanto? Trinta. Não é trinta, Rafael. Presta atenção. Vamos lá, de novo. Presta atenção, Rafael. Olha pra cá. Não desfoca. Acho que o seu irmão deve estar aí perto e você está boiando. Vamos lá. Eu tenho que ficar oio nele. Oi? Eu tenho que ficar oio nele. Vai vir aqui? Já era. Ai, olha a cara. Olha aqui pra mim um pouquinho. Um elevado a trinta. É o que? Um vezes um, vezes um, vezes um, vezes um. Pronto. Várias vezes. Trinta vezes. Trinta vezes. Dá um. Um vezes um, dá um. Não é, Rafael? Vezes um, um de novo. Vezes um, um de novo. Vezes um, um de novo. Aí você fica multiplicando. Um vezes um, vezes um, vezes um, vezes um, vezes um, vezes um, vai dar quanto? Um. Um. Pronto. Então é falso. Agora responde pra mim. Quanto que é um elevado a um milhão? Um elevado a um milhão. Um. Um. Um elevado a cinco milhões. Um. Um. Um elevado a zero. Um. Um também. Um elevado a setecentos e oitenta e três milhões, quatrocentos e setenta e três mil, novecentos e setenta e cinco. É um. E? Tá, então isso aqui, gente, caiu na prova. É um. Tá, questão de graça. Deu mole. Verdadeiro ou falso? Quarenta e dois elevado a zero. É igual a quarenta e dois? Falso. É o quê? Verdadeiro ou falso? Todo número elevado a zero. É igual a quatro? Zero. Um. Zero elevado a... Ó, qualquer número elevado a zero é um. Tá? É certo zero elevado a zero. Todo número, vou até colocar aqui, diferente de zero elevado a zero. Esse símbolo aqui, ó, que eu coloquei aqui, esse aqui, ó, é diferente. É um igual cortado. Beleza? Então, todo número diferente de zero elevado a zero é sempre um. Então, quarenta e dois elevado a zero é igual a quarenta e dois? Não. Não, então, é falso. É um. Quarenta e dois elevado a zero é um. E zero elevado a zero? Quanto que é? Zero elevado a zero. Hein? Zero elevado a zero. Zero. Não, não existe. Tá bom? Não existe. Uma hora eu vou explicar por que que não existe. Tá? Zero elevado a zero não existe. Tem que gravar isso. Coisas que tem que saber. Tá? E agora, questão dez. Verdadeiro ou falso? Dez elevado a cinco é igual a dez mil? Verdadeira. Verdadeira. Todas essas que tem dez elevado a alguma coisa, é só você fazer, ó. Dez elevado a sete, por exemplo. É um seguido de quantos zeros? Sete. Sete. Máximo de seis, sete. Beleza? A dez elevado a mil. É um seguido de mil zeros. Eu vou ficar escrevendo zero aqui o resto da minha vida. Tá bom? Beleza? Uhum. Bom. Professor, mil zeros é que número? Oi? Não sei. Mil zeros é que número? Não sei. Não sei. Infinito? Eles chegam a ser tão grandes, mas tão grandes, que a gente começa a representar eles em forma de potência. O que fica mais fácil. Imagina você escrever mil zeros, você vai ocupar esse quadro todo, e ainda eu acho que não vai conseguir escrever os mil. Entendeu? Então é mais fácil você escrever em forma de potência. As potências vieram justamente por causa disso. Para escrever números essencialmente muito grandes, ou números essencialmente, seccionalmente, de pequenos. Tá? Ô, Rafael, desliga seu áudio aí, fazer o favor. Obrigado. Na hora que você for participar, você liga. Bom, agora nós vamos fazer aqui um... para poder acabar a aula, né? Faltam 12 minutos, nós vamos fazer um tipo um gincana. Como só tem três alunos, eu vou colocar aqui as iniciais de cada um, que é o Thierry, o Rafael e o Peto. O Peto está ainda na aula, mas alguém, gente? Esqueci. Estou, estou aqui. Estou os três. Ok. Eu vou perguntar a potência, quem responder primeiro vai... Então tem que ficar atento. Terminei de perguntar, tem que falar quanto que é o resultado. Eu vou escrever ela aqui, e vocês falam quanto que é, vale, tá bom? Então vamos lá. 7 elevado a 2. 14? 14. Não. É 7 vezes 7. Quanto que é 7 vezes 7? 36. Espera aí, que eu buguei aqui. Estou vendo. Ai. 7 vezes 7 é... 42. 42. Não. Ah, 48. 49. 49. 49. 49. Rafael acertou. 49. Um ponto para o Rafael. Vamos lá. Vamos ver. 9 elevado a 2. 81. 81. Quem que falou primeiro foi o Peto? Eu. Aham. Vamos lá. 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado. Dá 100. Oh, 100 não. Mil. Não, tá certo. É 10 elevado ao quadrado. É 1 seguido de 2. Ah, tá. Eu achava que era 3. Eu achava que era 3. 3 é elevado ao cubo. A gente acertou que você respondeu. Não, é se achar, não é sempre mais ponto para ninguém. Pronto. Quanto que é... Ô, Thierry, deixa seu microfone ligado, que aí você consegue responder. O Rafael também. O Rafael, por causa da irmã dele, fica meio complicado ali, mas vamos ver. O professor é irmão. É irmão. É irmão? Desculpa. 8 elevado a 2. 8 elevado a 2. 56? Não. Ah. 63. Não. 72. 8 vezes 8, gente. Quanto que é 8 vezes 8? 64. 64. Rafael, obrigado. Eu não fui falar, eu tô com desespero. Vamos lá, vou pôr mais um aqui. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. Dá 8. 8. Pento de novo. Pento aí na frente. Não dá. Mexer com o C, não. Não, não dá. Chega em bom aí, presta atenção. É que toda hora que eu vou falar, eu confundo e cancelo o microfone. Não, deixa o microfone ligado. Vamos lá. 5 elevado a 2. 25. Quem falou? Pedro? Foi o Thierry. Thierry? Foi o Thierry. É. Deixa o microfone ligado, Thierry. Vamos lá. 6 elevado a 2. 32. Não. 24. Então. 36. 36. 36. 36. E respondeu primeiro? Eu falei primeiro. Eu falei primeiro. Beleza. Eu falei primeiro. Iba! Bom. Eu falei isso. Vamos lá. 4 elevado a 2. 4 elevado a 2. Quanto que dá? 4 elevado ao quadrado. 16. 16. 16. Quem falou? Foi? Foi o Rafael. Foi o Rafael primeiro. Ah, quase. Vamos lá. De novo. Mais um. 1 elevado a 700. 1. 1. 1. 1. Quem falou primeiro? Rafael de novo. Eu. Ah, não. O Rafael falou de novo. Vamos lá. Agora, essa aqui é muito difícil. 0 elevado a 0. Não existe. 1. 1. Não existe. 1. Não existe. Não existe. Quem falou primeiro? Eu e o Rafa. Falamos ao mesmo tempo. Falou junto. Então, juntou aí. Ó, fazer só mais um aí. Eu vou começar a segunda fase, hein? Tu ganhando a gente. É... Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar uma legal aqui. 2 elevado a 4. 2 elevado a 4. 8. Não. 16. Não. 4. Não. 36. Não. 32. Isso. 32, primeiro. Yes! Bom. Tchê Ri tem que ficar mais esperto. Vai dar certo. Pode ligar a sua câmera aí, se você quiser, pra você ficar mais à vontade, que eu sei que você sabe, ué. Vamos lá. Vou fazer mais um, então. Vamos lá. Lorenais, pode me atrapalhar? Essa aqui tem que fazer conta, hein? 5 elevado ao cubo. O cubo é 4? 3, né? Então, 5 elevado a 3. Ou 5 elevado à terceira potência. 125. 125. Quem falou foi o Beto, né? Eu. O Beto tá bom mesmo, tá? Eu não fiz conta, pessoal. Aqui, ó. Tô sem caderno, aqui, ó. Sem caderno. É isso, hein? Então, vamos lá. Vamos ver. 7 elevado ao cubo. Moço. Fazendo papel. Tem que pegar o rascunho aí, que não é fácil, não. A conta é um pouquinho difícil. 28. Não. É 7V7V7. Vezes. 7V7, 49V7. Calma aí que eu tô pensando. 7V7. 49. 49V7 tem que fazer. Pessoal, quanto que é a 9V7? 9V7? Não sei. Tem que saber, tá? Boada. Tem que saber. É com papel, Rafael. 49V7. Tá doido. Não tem que pegar papel. Nem caderno, tá? Nem... 336. Quanto? 336. Não é 336. Não é. Tá perto. Você deve ter errado conta. Faz de novo. Me deu o que tem que ter por centrar, Regi. Faz de novo. 266. Não. Faz de novo. Você errou conta. Tá perto o resultado. O primeiro resultado... Você trocou esses 6 aí. 343. 343. Certinho, Rafael. Leu mais um ponto ali. Vamos ver. Rafael e Pedro empatados. Estamos empatados. aqui. Vou puxar a sua orelha. Vamos lá. Deixa eu pensar. 11 elevado ao quadrado. 11 elevado ao quadrado. 11 vezes 11. 22. 2. 22. Rafael, é 11 vezes 11. Não é 11 vezes 2. 11 vezes 2. Não é 111. 111. 122. 122. 111. 111. Não é 111. 122, meu irmão. Não é 122. 222. Não é 222. É 120 alguma coisa. 122. Não é 122. 111. Não é 111. 110. Não é 110. É 120 alguma coisa. 121. 121, Rafael. Isso aí. Ah, não, Rafael. Agora, vamos fazer essa aqui pra mim. 13 elevado a 2. 13 elevado a 2. Quanto que dá? 15. Como é isso? 169. 166. Xerri acertou. 169. 169. Não, se eu fizer isso. Tá? Deixa eu fazer mais uma aqui. 12 elevado a 2 12 elevado a 2 bem fácil 144 144 agora eu vou até fazer mais nossa, quase vamos lá agora vou passar um maior 20 elevado a 2 400 400 dá nem para eu falar mais nossa senhora agora vamos ver 30 ao quadrado 30 30 ao quadrado 900 900 que bosta vamos lá pessoal, não estou conseguindo ver meus pontos não ah, porque está aqui no cantinho você está com 8 e o Rafael com 7 e o Thierry com 3 vamos Thierry eu estou torcendo você você está devagar toda hora que eu falo alguém fala mas tem que ser mais rápido é gincã, não é? ganha quem é mais rápido vamos lá é deixa eu pensar a 3 elevado a 3 essa aqui não foi ainda não 27 27 27 Beto de novo está na frente é eu que falei isso foi o Rafael pessoal foi o Rafael desculpa foi o Rafael pessoal peraí pessoal não faz mais uma não pessoal pensa se eu não fosse honesto eu não falei nada aí você colocou ponto pra mim isso aí parabéns é porque eu vi uma pessoa atrás de você e me chamou a atenção aí eu falei seu nome vamos lá mais uma aqui deixa eu pensar uma bacana 1 elevado a 14 1 1 Thierry respondeu aí foi eu que falei primeiro foi todo mundo ao mesmo tempo é injusto todo mundo ao mesmo tempo não foi tão junto assim não Thierry foi antes foi não falei um primeiro nem o o Thierry falou com ele vamos lá é deixa eu ver tem essa nenhuma aqui já que a gente tem 5 elevado a 4 5 elevado a 4 5 elevado a 4 5 elevado a 4 5 elevado a 5 elevado a 3 e agora vem que é 55 5 vezes 5, Deus me livre. Pera aí que eu tô... Pera aí. 5 vezes 5, 25, vezes 5, vezes 5. Pera aí. Ah, pera aí que eu tô fazendo coisa errada aqui, pessoal. Pera aí. Professor, 15 e 625. 15.625. Não, tá errado. 14.625. Tá errado. 14.000? Ó, 5 vezes 5, 25. 25. 25 vezes 5 é 125. 125 vezes 5... Ah, falta mais 2 ainda. 125 vezes 5. Essa pergunta é muito grande, viu? Professor, 625. Isso, certinho, Jay. Agora, a última aqui, pra dar horário, ó. Deixa eu ver uma interessante. Ah, aqui, ó. 25 elevado a 2. 25 elevado ao quadrado. 25 elevado a... 125. Não, não. Não é. 125 é 5 elevado a 3, não é? 25 vezes 25. Essa aí tá mais fácil de todas. Tem 110. Tem 110. Não. Tem 110. Tchau. 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 Qual que é a conta mesmo? 5 vezes 25. 25 ao quadrado. 575. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5 elevado a 4. 5. 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 625. 5. 5 elevado a 4. 5. 625. Estão com quantos? 525 vezes 25. 625. 5. 625. 8. 8. 8. 8. 8. 8. Não existe. Rafael perdeu tudo. 40, ele já dá zero. Peraí, meus mentes, mas já pariu. 1. 1, quem falou 1? Eu. Thierry. Thierry? Então, Thierry aqui ganhou uns pontinhos aqui. Depois eu olho quantos pontos. Agora, salvação. Essa próxima aí vai valer 10 pontos. 10 pontos, tá? Thierry, eu vou te dar aqui pra você chegar na pontuação do Pedro, que é o que tá com mais aqui, 8, tá? Que você respondeu. Agora vamos aqui. Silêncio, Lourenço. Deixa eu pensar na próxima. Zero elevado a zero. Quanto que dá? Não existe. Eu falei primeiro, professor. Eu falei primeiro. Todo mundo ganhou 10 pontos. O Thierry com 16, o Rafael com 10 e o Pietro com... Eu ganhei 18. Bem dizendo... Mas eu falo primeiro, todo mundo ganha. Pô, Marbo, eu vou sair dessa mão. Ô, Rafael. Professor, uma pergunta. Você disse que ia acrescentar uns pontos pra mim, mas eu continuei com 16, porque eu... Com 6, que eu tava com 6. Ah, não. Não é 6, não. O Thierry empatou... O Thierry ficou com 18. Saúde. Saúde. É... Rafael, você também ficou com 18. Eu tirei seus pontos de brincadeira. Você ficou com 18 também. Tá bom? Todo mundo com 18, empatados. Eu só fiz isso pra poder empatar todo mundo. Tá bom? Na próxima... Eu quero revanche. Eu quero revanche na próxima. Saúde. Morre que começou. Coronavari. Professor, você tem rinite? Depois de matemática vai ter outra aula? Nossa, é igual eu. Eu tenho bronquite a... É complicado. Então tá, gente. Professor, você sabe se depois da aula de matemática vai ter outra? Não, tem não. Hoje é só 4. Deixa eu ver. Pera aí. Ah, tá bom. Pera aí. Tá falando que é arte, mas nunca tem aula de vídeo com arte? Eu também nunca consegui. Não, aqui pra mim... Pra mim acaba agora. Tchauzinho, gente. Abraços. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.